Gente, bom dia, pessoal. Bom dia. Mamãe e o papai ontem compram a escovinha dele e a pasta de dente dele. Ele agora tem seis dentinhos. Tem dois grandão e dois que tá vindo por aí. Então, mamãe e o papai acham ontem. Agora a mamãe vai escovar. Tem tia. Tira a mão. Tira a mão. Olha o barulhinho. Que gracinha. Cabelo, coisa mais linda. Colava aqui. Aqui. Aqui em cima. Aqui em cima. Vamos. Abre o bocão. Embaixo. Em cima. Ah, em cima tem quatro dentinhos, mamãe. Quatro, mamãe. Ah, ó. Isso aí ainda é linda. Ainda tá aqui. E se tu quer ajudar, figura aqui a escovinha. Vai. Deixa eu fazer assim. A minha mingau. Agora no de cima. Aí, isso. Agora deixa a minha minda sozinha. Vai, minha minda. Tá bom, deixa eu. Abre o bocão. Vai. Vai. Só no dentinho da frente. Que coisa mais linda. Abre o bocão. Aqui. Quem tá escovando o dentinho. Este mais velho, agora de cima, se vira assim. Vamos lá. Vamos dar tchau. Vamos dar tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, bebê escova o dentinho. Vamos ver como ficou. Vamos ver como ficou. Vamos ver se ficou limpinho, branquinho. Faz, faz assim, pra mamãe ver. Faz assim, ó. É o dentinho. É o dentinho dele, branquinho. Aí, branquinho.